Olá pessoal, eu sou o Leandro Xavier Timote, diretor-geral do Grupo Educacional Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil. E eu estou aqui hoje para falar da Black Favene. É a maior promoção já feita na história do Grupo Educacional Favene. São mais de mil opções de cursos de pós-graduação com valores a partir de R$ 700. Isso mesmo, R$ 700. Todos os cursos reconhecidos pelo MEC com nota máxima no valor de R$ 700. E nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa, pronta para te atender. Então não perca essa oportunidade, garanta já sua matrícula. Vem para o Grupo Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Vem para a Favene! Vem para o Grupo Educacional Favene